Meu olhômetro nunca falha quando se trata de avaliar as medidas de um homem. Se tu não fosse boiola, ela até gostava de tu. E até a sentença de fazer de gostosa? Ah, me pô, pipeu! Eu tatuei o nome dele nos meus seios. Não foi, amor. Eu tatuei o nome dele num lugar muito mais íntimo, que essa senhora quer saber. Que cheiro de fornicação. Administrar uma mulher é mais difícil que administrar uma empresa. Porque aquela ali... Parece que tem fogo no rabo, né? Eu não preciso de carinho, eu preciso de sexo. E pra mim você tá com TPS. Quando eu saí de lá, eu mandei beijinho no ombro pra aquelas invejosas. What the hell? Me conte essa história. Vai me convida pra entrar? Vai me convida pra entrar?